Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Hospitais universitários vão ganhar mais recursos do Ministério da Saúde para aplicar no ensino, na pesquisa e reforçar atendimentos e serviços. O novo repasse integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, que tem a parceria do Ministério da Educação. Mais recursos para reforçar o atendimento e estimular a pesquisa e qualificação dos profissionais de saúde. Os hospitais universitários vão receber quase 80 milhões de reais do Ministério da Saúde. A verba faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Na lista de contemplados, 48 hospitais de 22 estados e do Distrito Federal. Na região nordeste, 17 instituições vão receber 28 milhões e 300 mil reais. No sudeste, 16 unidades serão contempladas com 23 milhões e 900 mil reais. No sul, serão 14 milhões de reais para seis instituições. Cinco hospitais do Centro-Oeste vão receber 9 milhões e meio de reais. E na região norte, quatro instituições vão receber 3 milhões e 600 mil reais. O Hospital Universitário de Brasília está entre os contemplados. A unidade faz cerca de 22 mil atendimentos ambulatoriais por mês, todos pelo Sistema Único de Saúde. Os dois milhões de reais que recebeu vai investir na compra de medicamentos e insumos médicos. Cerca de 30% do nosso orçamento provém desse recurso. Então, é de fundamental importância para poder manter o funcionamento pleno da instituição. Os valores para cada unidade foram definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho. O montante vai reforçar o orçamento das instituições que cumpriram metas de porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de ensino e pesquisa e integração ao Sistema Único de Saúde. Os hospitais enviam esse plano de trabalho, esse plano de trabalho é analisado, aprovado e os recursos depois são disponibilizados e é prestado conta pelo hospital em cima justamente desse plano de trabalho que ele enviou, contra a execução de toda aquela parte financeira que ele recebeu. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje projeto que criminaliza o Caixa 2. A proposta, que faz parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, passou na comissão por 17 votos a 2. Ele segue direto para a Câmara, já que é terminativo e não precisa passar pelo plenário do Senado. O texto estabelece pena de até 5 anos de prisão para quem receber dinheiro de Caixa 2. Se o crime for praticado por servidor público, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e nos vemos amanhã.